O mês de janeiro é um desafio para o comércio porque as vendas registram queda por causa das férias escolares. Os compromissos dos donos de veículos com os órgãos de trânsito, entre outros fatores. Para contornar o problema, muitas lojas fazem promoções que podem chegar até 60% de desconto. As promoções de início de ano são tradição no país. Na região central de Governador Valadares, há lojas que estão com liquidação de 30%. Outras, de 50%. Essa que trabalha com as vendas de calçados, o queimão de estoque, chega aos 60%. A nossa estratégia é sempre ter promoção na loja. Todo mês de janeiro a gente faz um queimão de estoque e a gente vem atingindo um número fantástico. Está sendo um começo de ano, de 2023, muito bom. De acordo com o gerente, a procura pelos produtos está satisfatória. Ele acrescenta que as vendas devem registrar um aumento de 40%. Se comparadas ao mesmo período do ano passado. A gente tem a nossa venda online, que a gente faz dentro da loja mesmo. E a gente também tem as nossas redes sociais, que a gente divulga buscando ao nosso cliente. Fazendo nossas confirmações e convites com nossos clientes. Isso é muito importante, porque às vezes o cliente compra e a gente vai atrás dele, buscar saber como está esse cliente. Então esse resgate de clientes anual é muito bacana. Essa outra loja de produtos de cama, mesa, banho e decoração, a promoção de alguns produtos selecionados é de 30% de desconto. Tanto no cama, mesa, banho, decoração. Então são vários produtos que estão com 30% de desconto. Às vezes o cliente vem só para conhecer a loja ou para olhar. Às vezes até clientes que estão visitando Valadares e acabam se comprando. Segundo a Câmara de Dirigentes Logistas de Valadares, as lojas, principalmente de confecção de roupas e sapatos, fazem as promoções a fim de renovar os estoques. De acordo com o economista Marcos Rodrigues, os queimões de estoque representam aumento no setor econômico. Essas vendas representam um pouco de aumento no mês de janeiro, até para poder equilibrar as compras. Por causa de taxas como IPTU, IPVA, dentre outras, no mês de janeiro costuma ser um mês com vendas aquém. Mas aproveitando esse estoque que foi comprado no ano passado com valor menor, então automaticamente esse ano a pessoa consegue vender com um preço um pouco melhor, equilibrando as contas da empresa. O economista ainda explica que os estabelecimentos que lançam as promoções precisam seguir alguns critérios. O profissional também deixa algumas orientações para os consumidores não terem dor de cabeça na hora das compras. Principalmente observar os detalhes. Nós estamos falando de um período natal, etc. Então a gente pode ter produtos danificados, nós podemos ter produtos que passaram da validade, produtos que tem ano e modelo, dentre outras variáveis que impactam ali na qualidade do produto, ou até mesmo na percepção de valor dele. Então o cliente tem que ficar atento a isso, a essas variáveis, e principalmente, como eu apontuei, os detalhes da questão da promoção do queimão. O detalhe que nós vemos mais recorrente é a questão de empresas informando que não trocamos produtos de feirão, não trocamos produtos de queimão, não trocamos produtos com desconto. Essa regra fere o CDC, então o cliente tem que ficar atento a essa questão, a esse detalhe. A empresa vende, ela tem que dar a garantia do produto em questão.